Segunda-feira, eu fui ao presidente do Recife comprar os ingleses do show do Beto aqui na Arena. Meu, eu ia lá na Boa Bicha Meus, que estava vendendo nas lojas de indígenas. Aí, beleza, quando eu saí dentro da loja, o pai lá se olhou para mim e disse, eu te vi, meu. Aí, tu me disse aonde? Eu vi tudo no Golf Sport, meu, tu estava no Golf Sport, tá ligado? Eu vi tudo lá, pô, meu, vai ali na minha casa, ali, vai lá na minha casa. Diga, pô, eu não sou pedido, não, cara. Aí, a coisa que ele tirou. Ele tirou e me mostrou como é que é. Aí, mais na frente, depois que passou, a ponte de ferro, que eu fui pegar o metrô, né, que o metrô é muito mais fácil do que o centro. E já vi uns policiais voando. Aí, ele me falou pra mim assim, se ele queria falar comigo, ele me falou assim, pô, eu estava queimando ali, ele estava no Golf Sport, né? Foi aquele menino, né? Aí, eu recolhei pro policial assim, né? Aí, cara, ele me dizia, bom dia, meu amigo, tudo bem? Aí, ele olhou pra mim assim, não tem como é. Aí, eu falei assim, eu vi, me liguei. Mas, foi uma coisa muito importante mesmo. Eu acho que não tem coisa melhor que aconteceu na minha vida, entendeu? Foi esse projeto da nova futebol, porque, forneceu muitas coisas boas aqui pra base fria. A gente fez o que ela falou, a gente pegou um nível de amizade bastante. Eu era bastante conhecido, né? E sou da Índia, né? Multiplicou muito mais a vida. Obrigado.